Olá pessoal, vamos hoje a nossa aula 8 do curso de Química Analítica, onde vamos continuar a discutir ainda o que nós chamamos em Química Analítica, a Química das Soluções. Se faz necessário o entendimento do comportamento químico das moléculas em soluções e principalmente soluções aquosas, como nós já discutimos anteriormente e na aula de hoje nós vamos discutir os efeitos de eletrólitos no equilíbrio químico, qual a influência que esses efeitos têm nesse que nós chamamos de equilíbrio químico, quais os fatores externos atuam nesse equilíbrio químico, fazendo com que ele desloque de um sentido ou outro ou permaneça nesse equilíbrio. Bom, então equilíbrio químico nada mais é que a relação da concentração no estado que nós chamamos de equilíbrio. Traduzindo em palavras mais simples, nós temos as equações químicas que vocês têm já visto nesse curso e também em cursos anteriores, principalmente o curso de Química Geral. Então, o que é o equilíbrio químico? É a distribuição das concentrações entre reagente e produto em um determinado sistema. Esse sistema, quando a gente fala que ele está em equilíbrio, quer dizer que ele está num estágio onde uma quantidade de reagente e de produto se estabelece. Muitas vezes esse equilíbrio é facilmente reversível e em outras situações ele é de difícil reversibilidade. Bom, então, e muitas vezes essa reversibilidade precisa ser atingida ou não. Vai depender da situação em que está conduzindo o experimento, qual interesse que você tem naquele momento. Então, entender como se dá esse equilíbrio químico é necessário e é importante para você manipular os sistemas químicos, que é o que nós sempre estamos procurando. A manipulação dos sistemas, quer seja para fazer uma reação química, quer seja para obtenção, fazer uma reação para obtenção de um produto ou para obter uma análise, que você precisa perturbar esse sistema para, assim, esse sistema comportar e te dar uma resposta nas diferentes técnicas dentro da química analítica, como nós já vimos algumas informações, principalmente na primeira aula. Bom, então, a perturbação desse equilíbrio, a posição desse equilíbrio químico é descrita pelo princípio de Le Chatelier. Onde os maiores detalhes sobre esse princípio de Le Chatelier vai estar disponível nas informações adicionais. Le Chatelier. Bom, então, o equilíbrio químico dentro desse princípio é que nada mais é as condições externas que nós temos em um sistema analítico que vai permitir nós manipular esse sistema ou esse equilíbrio químico. Então, a variação da temperatura. A temperatura é um parâmetro de extrema importância para a mudança das concentrações entre reagente e produto, ou seja, a na perturbação de um sistema e principalmente nos sistemas gasosos. Então, aqui nós temos o exemplo do gás nitrogênio com hidrogênio produzindo gás de amônia. Claro que não é uma reação que ocorre espontaneamente, que a formação da amônia, ela é uma reação reversível e ela está muito relacionada à temperatura. Então, a formação da amônia, processo de extrema importância na indústria, se faz, é uma reação com despremento de calor, que nós chamamos de reação exotérmica. Ela é uma reação de fácil reversão e quando ela faz essa reversão, ela vai absorver calor e o que nós chamamos de uma reação endotérmica. Então, esse é um exemplo de que você pode deslocar o equilíbrio de uma reação nesse sentido, de produção da amônia ou então na fase reversa dela, que seria a produção de volta de nitrogênio e hidrogênio, mudando, por exemplo, a temperatura. Bom, como eu mencionei no slide anterior, então a variação da temperatura, ela vai ser diretamente proporcional à produção de amônia ou à produção dos gases, no sentido reverso de você reverter a amônia nos gases. E o valor dessa temperatura vai determinar a cinética, quer dizer, a quantidade de amônia, porque esse sistema é facilmente influenciado pela temperatura. Então, esse é um dos primeiros pontos desse princípio da Le Chatelier, que a temperatura influencia na produção de um composto baseado no equilíbrio químico. Bom, temos o quê? O segundo princípio, que é nada mais a variação da pressão aplicada a um sistema em um estado de equilíbrio. Você tem um estado de equilíbrio, vai aplicar o quê? Essa pressão no sistema para fazer o quê? Para perturbar esse equilíbrio. Perturbar esse equilíbrio no sentido de ou produzir ou não produzir, ou diminuir a taxa de produção. Então, por exemplo, nós temos o exemplo clássico da formação de iodeto de hidrogênio a partir dos elementos de uma reação reversível em fase gasosa, que é o hidrogênio e o iodo molecular, que você pode produzir o iodeto de hidrogênio. Ele é facilmente manipulado, esse equilíbrio, variando a pressão desse sistema. Então, mas aqui, como todos os outros equilíbrios, nós temos o quê? Temos que sempre levar em conta o quê? Os coeficientes estequiométricos. Quer dizer, a estequiometria, assim como nas situações anteriores, nós temos que levar em conta a estequiometria. Na realidade, em todos os processos que foram mencionados, as quatro categorias analíticas dentro do que nós chamamos da ciência, da química analítica, nós temos que ter em mente a estequiometria. Mas sempre é bom reforçar esse ponto. Embora, às vezes, existem variações de volume, variações de massa, dependendo do processo. Nós já vimos inicialmente a gravimetria, e lá é claro que tem a produção de uma massa. Aqui nós, muitas vezes, não temos a variação, às vezes, de volume, mas nós temos a variação da composição pela alteração dessas propriedades. Então, nessa condição citada anteriormente, nós temos o quê? Um aumento de pressão de ambas reações, direta ou inversamente, sendo afetada na composição dessa mistura. E após um determinado tempo, nós podemos, então, ter totalmente deslocado por um lado esse equilíbrio, variando essa propriedade, no caso, a pressão. Bom, então, nós temos também exemplo da produção de amônia pela variação da pressão. Não só pela temperatura. E muitas vezes, esses princípios, eles podem ocorrer simultaneamente. A variação da temperatura, a variação da pressão, e assim, ter uma somatória de efeitos para a obtenção de um determinado produto, ou de um determinado reagente. Então, e aí você também tem que sempre levar em conta os índices moleculares que cada composto usa para ter um determinado produto. Aqui nós estamos vendo uma reação de um para três, dando dois. Então, o que isso muitas vezes significa? Que você tem a diminuição desse volume, porque você está partindo de quatro moles para produzir dois moles. E por isso que você tem que, para compensar essa variação, às vezes, de volume, aumentar a pressão para não ter esse equilíbrio deslocado no sentido dos reagentes, onde, na realidade, você está obtendo, querendo obter amônia. Dificilmente você vai pegar amônia e tentar produzir os que nós chamamos de reagentes, os gases individuais. Bom, a terceira situação seria o quê? A adição de reagentes. Reagentes ou produtos no sistema de equilíbrio para fazer o quê? Para produzir o nosso produto desejado. Não só variar uma propriedade fisico-química, como temperatura, como pressão. Então, você adiciona, vai adicionando reagente. Aqui, no caso, o mesmo sistema de produção de iodo que você varia uma propriedade fisico-química, você também pode ir colocando reagente, no caso, colocando um gás hidrogênio, que é extremamente barato em relação ao iodo, e você assim vai o quê? Conforme você coloca, como nós já vimos nas aulas anteriores, se você perturba o equilíbrio nesse sentido, se eu aumento a concentração nesse sentido, eu vou deslocar no sentido de produzir, nesse caso, o iodeto de hidrogênio. Então, você pode também aumentar a quantidade de iodo, mas muitas vezes, você tendo iodo, é melhor você variar hidrogênio, devido ao menor preço. Então, essas variações, tanto de reagente, quanto de propriedades como temperatura, como pressão, é regida pelo princípio de Châtelier, que é você perturba um lado da equação, você vai ter uma resposta do outro lado da mesma. Se você aumenta, aqui você vai aumentar, lá, se você diminui aqui, você vai diminuir, porque ele vai tentar chegar ao equilíbrio. O objetivo de um sistema químico é sempre alcançar a estabilidade termodinâmica. Quer dizer, o equilíbrio, no caso, entre as concentrações, ou equilíbrio das pressões, ou equilíbrio de temperaturas, se você tem um lado mais aquecido, ele vai querer tender à estabilidade. Bom, então, isso, em paralelo a essa condição de equilíbrio, nós temos o quê? Nada mais e nada menos do que a lei de ação de massas, que é o deslocamento da posição de equilíbrio decorrente da variação da quantidade de uma ou de mais espécies. Existem sistemas com uma complexidade, às vezes, de reagente 3, 4, 5. Aqui nós apresentamos sistemas mais simples, mas ele pode ter, nós podemos encontrar sistemas bem mais complexos do que simplesmente dois gases dando um produto. Então, esse deslocamento do equilíbrio, ele vai causar o quê? Uma ação de massas, por isso que, como eu já disse nas aulas anteriores, nós temos sempre que ter tudo em as quantidades de massas em molares, porque são a medida internacional de unidades de massa. Bom, então, nós temos o quê? Quando nós falamos em equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico, né? No qual as velocidades de reações, elas vão se tornar, no sentido direto, inversa, idêntica, principalmente em sistemas gasosos, como o que nós estamos mencionando, e tem uma gama grande de produtos e de reações gasosas que ocorrem em laboratórios, nós temos esse sistema que nós chamamos de lei de ação de massas, que nada mais é as massas de reagente e produto estarem numa situação de equilíbrio e uma cinética entre os dois lados, que um você vai determinar o direto e outro o inverso. Isso é uma convenção, né? O que é direto e inverso é você que vai definir, né? Tratando de um sistema totalmente irreversível, né? Num sistema irreversível, isso é óbvio, né? Se você tiver cloreto de prata, né? Dificilmente você vai reverter, né? Mas, no caso de gases, uma variação do princípio de Chatelier vai variar e resultar numa mudança mais simples. E sempre, né? Nós temos as equações, né? Inicialmente, nós apresentamos, né? As equações químicas sem levar em conta, né? Os índices moleculares de cada um, quer dizer, o balanceamento, isso sempre tem que ser considerado, principalmente quando nós estamos falando, né? De equilíbrio químico e as duas constantes de formação, né? Sempre convenciona que a 1 é nesse sentido e a 2 é no sentido da inverso, né? Mas isso é uma convenção, né? Que se estabeleceu. Quem vai ser o direto e o inverso é você que vai determinar ele e assim sucessivamente, né? Então, seguindo essa ordem para você calcular, cinética para você calcular, porque a velocidade que as reações ocorrem em um sistema químico é importante porque muitas reações, elas ocorrem do ponto de vista termodinâmico, mas a velocidade é muito lenta, né? Então, isso não tem uma aplicação econômica viável, né? Bom, então, nada mais e nada simplificando, né? Nós temos a constante de equilíbrio do ponto de vista da termodinâmica, né? Aonde nós temos, né? Essas letras que nós chamamos o quê? A atividade, né? das espécies, né? Quer dizer, o quanto ela tem de atividade química, né? No processo de equilíbrio químico e de reações químicas. E para finalizar, né? Então, esses, o índice, né? Que determina essa atividade, por que ele é importante? Porque ele é que vai determinar, né? A quantidade de íons que vai produzir no caso de uma reação iônica. No sistema que nós apresentamos, ele é, não era íons, né? Mas sim espécies moleculares. Mas nós temos que lembrar que esse sistema, ele serve tanto, né? Para reações moleculares de gases ou simplesmente de íons. E em íons, nós temos que levar em conta a atividade para saber, né? Quantos íons ele vai formar ou ele vai consumir e para ter essa relação e o que ele vai ser afetado frente aos eletrólitos que vão compor essa solução. Para a aula de hoje era isso. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto